Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta com The Sims Mobile, Jane e o Mundo, episódio 3. Antes de tudo, eu quero agradecer as pessoas que estão me ajudando a chegar nos 7 mil. Gente, eu queria muito chegar nos 7 mil inscritos esse mês ainda, mês de janeiro de 2021. Uma das minhas metas é conseguir 10 mil inscritos esse ano, então se a gente conseguir 7 mil agora no começo de janeiro, quase garantido que a gente consegue 10 mil esse ano, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada pelo apoio, gente. Eu espero que vocês tenham compartilhado o meu canal e me ajudado a chegar nesses 7 mil. Muito obrigada a todo mundo que compartilhou também e que não chegou a comentar. Mais uma coisinha também, me segue no Instagram, tem o challenge lá dessa maquiagem, desse look. E lá você consegue ver a minha vida mais pertinho. Bom, vamos começar já falando que eu achei que ele ia me mandar atualizar. Talvez eu esteja jogando desatualizada? Talvez. O importante é que tá funcionando e que a gente ainda tem dinheiro infinito e que a Jane ainda tá aqui e que eu não perdi nada. Esse é o importante. Hoje é o dia do casamento, a gente vai fazer um casamento. Já aceitei todo mundo que me mandou solicitação. Eu não vou compartilhar meu código de amizade nesse vídeo porque eu já compartilhei ele no vídeo passado. Então, eu gosto de fazer assim porque eu sei que as pessoas que estão me pedindo em amizade são pessoas que realmente me assistem. Bom, vamos lá então. Vamos ter esse casamento. Vamos chamar aqui a nossa querida Namors. Tá aqui, tá aqui, Namors. Vamos casar. Conclua a coleção de casamento. É pra já, gente. Vamos concluir essa coleção do casamento aí. Vamos arrumar aqui atrás. Ó, já tem umas cadeiras, tá vendo? Já tem uma coisa aqui atrás, sabe? Vamos ver onde eu tenho. Aqui ainda é meu, então dá pra fazer aqui. Toda vez eu botando nos fundos da casa o bagulho de casamento, né? Nossa, as coisas lá da feia também. Ai, gente, desculpa não fazer bonito, eu não sei onde enfiar. Concluí a coleção, agora a gente vai casar, né? 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 Lá vem o casamento, vamos fazer essa missão. Olha, gente, passou 8 horas. Lá vem o casamento, quem sabe? Lena Lloyd e Jamie Callas. Ai, que lindos. Era diferente antes, não era? Era, né? Eu sei que era diferente. Mas se a gente se casou, por que ela não virou minha assim? Eita. Gente, por que ela não é minha? Pedi para ela morar junto, porque a minha filha foi em 98. Então, eu casei com ela, mas a gente não pode morar junto. É cada coisa, né? Assim, eu nem sei dizer. A gente tá no nível 4, a gente tá na metade ainda. Mas eu vou conseguir. Me aguardem. Vou ficar clicando loucamente aqui. Agora que a gente tem esse dinheiro, a gente consegue fazer tudo rápido. Subir de nível, tá? Vai. Já fomos para o 5. Só falta 3 agora. Trabalheira para morar junto? Não sabia que era 5. Nossa, eu tô subindo de nível muito, gente do céu. Tô subindo muito de nível, porque eu tô fazendo altos eventos com ela. Mas eu quero subir de amizade. Aê, só falta 1, gente. Só mais um evento, gente. É agora. Vai que eu quero ter filho ainda. Tá. Vamos ver se ela quer morar junto agora. Pedir para morar junto. Você já pediu para a Lena se mudar com você. E ela não vai se mudar? Ela não aceitou? Tá, deixa eu ver se eu consigo ter filho com ela, pelo menos. Mesmo sem ela ter aceitado. Ah, eu não posso ter filho ainda. Subiu de nível. Agora a gente pode ter filho. Agora a gente vai ter filho com ou sem a Lena. Isso que eu fiquei pensando. Será que dá para ter filho, na real? Tipo, com ela só perto de mim? Porque ela é minha esposa, querendo ou não. Conceder plantas para um bebê. Ai, agora a gente tem que ficar fazendo para sempre isso? Cadê ela? Ai, que legal. Vamos escolher alguma coisa para ela aqui. Se não, bônus. De vez em quando, quando eu vou querer outro sim. Sim. Toque uma mesa. Fazer uma lista. Ah, ó. Então tá. Então dá. Vamos fazer tudo agora. Nossa, gente. Demorei tanto tempo para conseguir fazer essa missão. Aqui é tão rápido. Está tudo indo tão rápido. A gente já vai ter um filho em terceiro episódio. Eu sei que vocês gostam de ter filho. Nossa, a gente entra nas casas. Tem, tipo, seis crianças. Eita, era ela na foto ali? Ah, não. Dama. O que você quer? Essa mulher louca, esbaforida. Ai, eu subi no nível de... Meu Deus, quantos níveis ele subiu? Ai, eu queria uma pessoa colorida também, sabia? As pessoas com mobis azuis não podem receber transformação. Então elas já são maravilhosas. Ai, eu não quero fazer transformação. Me deixo em paz. Ai, estou sendo obrigada. Ai, sim. Linda. Maravilhoso. Agora a mãe está entrando na minha casa. Ai, que evento gigante. Ao invés de três dias, também estou fazendo ele em cinco minutos, né? Impossível não ficar gigante. Já pode desbloquear a oficina. Ai, ai, ai. Agora eu estou muito confusa se eu trabalho na oficina ou se eu tenho um bebê. Porque ela queria mais trabalhar na oficina do que ter um bebê. Mas ela não quer mais ficar sozinha. Ai, que legal. Gente, agora eu estou na dúvida. Me ajudem. Será que a gente primeiro trabalha bastante na oficina? Ou será que a gente tem um filho? A gente está quase terminando a missão de ter filho. Ai, finalmente. Finalmente. Vamos ter um bebê agora, então. Eu vou botar o ter um bebê com leno. É um menino. Tá voando, gente. Leonardo Calo. Ah, gostei. Gostei. Vou deixar. Em homenagem ao meu sobrinho. Esse bicho todo de olho branco, cara. Ai, gente. A gente tem um filho. Tudo correu tão rápido. E quem será que ele parece? Quando eu ponho o ter um bebê, eu sei que ele pega as características de todo mundo. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu sei que foi mais rápido, porque eu tive que ficar meia hora clicando pra subir nível de relacionamento, pra ter um filho. Então, né, pra vocês pode ter sido rápido, pra mim não foi. Mas a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente conseguiu ter um filho. Eu estou muito feliz. E vocês? Próximo episódio vai ser ou... Escolha, tá? Vote aqui embaixo nos comentários. Vai ser ou visitando meus inscritos no The Sims, ou trabalhando na oficina ecológica. Escolham aí nos comentários que vocês vão decidir o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e te deixar o seu comentário. Tchau! Tchau!